Fala pessoal, tudo bem? Lucas Fontoura, corretor de imóveis, hoje aqui em Jundiaí, condomínio Terra Caxambu. Uma grande satisfação apresentar para vocês uma casa linda, cheia de diferenciais, que você vai ter a oportunidade de conhecer cara detalhe comigo nesse vídeo detalhado, ok? Então já aproveita, curta, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para você continuar recebendo os conteúdos e vamos começar então a partir de agora. Olha só, olha a fachada dessa casa. É uma casa que ela tem tendências que misturam modernidade e arquitetura colonial. Você tem aqui toda aquela questão de telhado mais colonial, mas também tem a questão de modernidade, onde mistura cores mais neutras, entre o preto, o cinza, o branco, né? E a ideia dos proprietários aqui é ter uma casa, como ele diz, atemporal, que seria uma casa que ela não vai sair fora de moda, né? Ela não vai perder as tendências dela conforme o tempo vai passando. Então ela vai estar sempre respeitando essa questão de modernidade, de projeto mais colonial, que dá um pouco mais de aconchego também, então é uma tendência bem interessante, tá ok? Então vamos lá, vamos fazer um estudo aqui. Essa casa aqui, ela tem 454 metros quadrados de área construída em um terreno de mil metros. Então pega aqui no Terra Caxambu, a maioria dos terrenos possuem mil metros quadrados. Existe todo um sistema aqui de recuo para respeitar principalmente nos terrenos de esquina, né? Então tem um recuo um pouquinho maior desse lado, um recuo generoso aqui na frente e um recuo de dois metros na lateral esquerda, tá? Eu gosto muito das casas de esquina, porque você pode se dizer que é uma casa que possui basicamente duas fachadas, né? O que seria isso? Ali é a parte principal, que vocês já viram a entrada, né? Mas quando você olha a casa em diagonal, você tem basicamente uma fachada diferente, que vai mostrar outros aspectos da casa. E aqui a gente já consegue observar alguns diferenciais. Veja só, eu tenho aqui, ó, sistema de câmera, instalado em todo o perímetro da casa. Essa casa foi escolhida a dedo nessa região para ser construída nesse terreno, justamente para ter acesso a essa árvore linda, que já faz também uma harmonia aqui com essa casa que fica muito bonito, né? E ela vai até o fundo lá, com todo o fechamento em arbustos, que vai dar ali para a área de lazer, também com acesso para a área aqui do fundo, ó, para acessar direto a área gourmet, que vocês vão poder conhecer nos detalhes, tá? Casa que possui quatro suítes, três no pavimento superior, uma no pavimento térreo, toda a parte de integração entre sala de estar, cozinha, pé direito alto, brinquedoteca, e saindo pela área gourmet, dando direto para a piscina. Vamos conhecer? Começando aqui pela garagem, no total são seis vagas de garagem, ok? Sendo três vagas cobertas e espaço aqui para condicionar mais três carros. E ainda dá para colocar mais carros também aqui, até utilizar todo o espaço aqui da calçada. Então, em vias de regra, são seis vagas de garagem. Aqui, ó, já existem alguns diferenciais. Aqui, ó, existe um espaço onde você pode utilizar como depósito, né, algo nesse sentido. A casa, ela possui todo um sistema aqui de aspiração central. O que significa isso? Existe um sistema onde você faz o acoplamento de uma mangueira, e ele suga toda a parte de pó que tem na casa em todos os ambientes. E manda isso direto para uma central para poder fazer o descarte. E não só isso, lembrando que aqui é a garagem, já tem aqui também toda a parte aqui, ó, de preparação para carro elétrico também. Então, um grande diferencial, a grande tendência, né, hoje em dia cada vez mais se vê carros elétricos. Então, aqui você já tem a preparação para poder acondicionar o seu carro também, ok? Vamos entrar aqui pela porta principal agora. A casa tem nove meses de construção, tá? Então, é uma casa nova. Todo o material aqui de primeira. Ó, todo o revestimento aqui de fora em grão fino. Muito se vê, né, casas construídas com revestimento em grão fino. Como eu já disse em vários vídeos, esse acabamento, ele é hidrofugante, ele espere toda a umidade da parede. E também aqui é um acabamento de pedra muito bonito aqui na frente. E você já se depara com uma linda porta, que parece de madeira, mas na verdade é uma porta de alumínio. Com fechadura biométrica, puxador longo, né, em aço escovado preto. E olha só a leveza dessa porta. Ela é enorme e é uma porta de alumínio. Ó, aqui você se depara já com um hall de entrada, com iluminação natural aqui nas laterais. Ficou bem legal aqui pra esse ambiente. E é muito interessante, porque a hora que você abre a porta, a pessoa não tem aquele livre acesso visual pra toda a casa. Você se depara realmente com um hall que vai estar separando esses ambientes. E olha só, olha a decoração. Teto aqui rebaixado, iluminação embutida, alguns banquinhos aqui. Acaba ficando bem aconchegante esse ambiente. Na sequência, você se depara já aqui na entrada, ó, com um escritório. Então, um escritório reversível a suíte, bem completo, ó, com preparação aqui pra ar-condicionado. Persiana já integrada e automatizada, com tela mosquiteiro. Então, aqui tem um controle remoto, que ele vai fazer o fechamento em blackout, 100%. Olha que legal. Ó, já tem aqui o recorte também pra cortina, né, pras persianas. Aqui foi colocada uma cama pra ser também um escritório reversível a suíte. E aqui, ó, um banheiro com um tamanho bem interessante. Revestimento imporcionado, que imita cimento queimado. E um chuveiro ali mais moderno, com iluminação natural também. Bom, e dando sequência, a gente já conheceu que o escritório do pavimento térreo reversível a suíte, que acaba sendo bem útil, né, ainda mais hoje em dia, se precisar, né, de fazer algum procedimento com a perna, no joelho, enfim, você tem uma suíte pra dar o apoio aqui no pavimento térreo. Esse ambiente que a gente tá, eu costumo chamar esse ambiente de ambiente de integração com vão livre. Por quê? Porque aqui a gente não enxerga nenhum tipo de coluna que venha a fazer a nagua poluição visual. Você tem um ambiente onde você enxerga a sala de estar com teto alto. A média aqui de uns 7 metros, é um tamanho bem interessante. Ó, toda a iluminação natural aqui em vidros até o teto. Um acabamento aqui em cimento queimado, que ficou muito bonito também pra esse ambiente. Dando sequência aqui, ó, fazendo já a integração. Uma sala de jantar bem charmosa, bem aconchegante, com iluminação diferenciada. Perfis de LED, né, por toda a casa, ó. Você vai ver bastante disso em vários ambientes da casa. Uma vista livre, né, pro fundo aqui, pra parte de piscina. Todo o fechamento aqui em portas de vidro, ó. Então tá aqui, ó. Você tem a possibilidade de continuar recebendo iluminação natural. E em dias de chuva ou de noite, fazer a vedação total com o fechamento desses vidros, tá ok? Mais um grande diferencial, ó. Aqui você tem uma área dedicada à brinquedoteca. Então aqui é aquele ambiente onde as crianças vão se concentrar. Você pode transformar esse ambiente também em uma sala privativa. Então já tem aqui também uma televisão. Preparação pra ar-condicionado. Fechamento em vidros também, pra ter uma iluminação bem generosa aqui nesse ambiente. E dando sequência aqui, ó, em linha reta já, ao lado aqui da sala de jantar, você se depara com uma cozinha maravilhosa. Com toda a parte de pedraria sintética aqui, ó. Iluminação em pendentes. Essa pedraria aqui é bem interessante porque ela não fica com mancha. É fácil a limpeza também. Parece, né, inclusive até um revestimento de porcelanato. Além dela, tem toda essa bancada aqui, ó, da sala de estar. Fazendo a volta. E também com lareira por aquecimento a gás, tá? Então é uma lareira aqui bem interessante. Acaba sendo bem moderno também, né? E dando sequência aqui, é uma cozinha com bancadas bem amplas. Possibilidade de incluir armários embutidos aqui na parte de baixo, né? Uma coifa aqui de inox. Cooktop também com um tamanho bem interessante. Torneira gourmet e vista livre para o norte. Isso é muito importante porque o sol sempre vai estar, né, nessa direção pra poder estar iluminando todo esse ambiente aqui. Dando sequência, você se depara aqui, ó, com uma linda área gourmet. Um acabamento aqui bem diferenciado, ó. Utilização de preto São Gabriel escovado. Isso aqui é uma grande tendência. Uma chopeira. Olha só, imagina estar tomando aqui um chope lucane aqui, hein? Uma chopeira que está inclusa também, vai ficar na casa, tá? Esse tipo de acessório. Você tem aqui, ó, a parte de bancada também em São Gabriel escovado. E a parte aqui de churrasqueira gourmet, tudo com revestimento aqui em inox. E vidro blindex também, ok? Iluminação em spots. Grande tendência, acaba sendo mais moderno também. Seguindo a mesma tendência da casa. Vista livre, fechamento total aqui em vidro. Muita iluminação natural pra todos os lados. Afinal de contas, lá é o sul, né? Então, quando você tem iluminação nessas laterais, isso acaba sendo bem útil. Você tem aqui, ó, um sistema. Como eu disse, lá na fachada, a casa toda tem um sistema de aspiração central. Tá aqui na área gourmet. Acaba varrendo um pouco o ambiente. E aqui, ó, você empurra pra cá a parte de pó. E, ó... Ele faz toda a sucção aqui pra mandar pra uma central onde vai tratar esse resíduo, tá? Isso em todos os ambientes. Então, isso aqui pra fazer a limpeza da casa é um grande diferencial moderno, né? Então, é uma grande tendência também. Isso é novidade, porque a gente sempre tá filmando casas e é difícil ver alguma casa que tem esse tipo de diferencial, tá ok? Saindo aqui pela área de lazer, você já se depara aqui com uma piscina linda. Uma piscina com todo o revestimento aqui, ó, em pastilha. Porcelanato que imita madeira com o revestimento mais texturizado, na lateral. Uma cascata. Sistema de tratamento dessa piscina. O cloro é produzido através do sal. Então, isso te dá uma economia muito interessante, porque você compra o sal e ele vai produzindo a partir daquilo. E ela vai ficando autossustentável. Não só isso, mas a casa, ela tem todo o sistema de cisterna. Em média, aqui, 7 mil litros de água de cisterna. Que tá já acondicionada pra utilização para a área de jardinagem. Então, a utilização também nos banheiros, nas descargas. Enfim. Aqui, ó. Pro fundo, você tem aqui um muro de fechamento que não é muito alto. Com toda a parte de iluminação que fica muito bonito durante a noite. E a vista pro leste. Sol da manhã, hein? Então, isso aqui é a hora que você tá acordando, o solzinho pegando de manhã, né? Todo esse ambiente aqui de área de lazer, área gourmet, os dormitórios que ficam na parte de cima, acaba trazendo muito conforto aí pra sua família também. O sistema de aquecedor elétrico pra piscina, tá ok? Corredor lateral. Onde você tem possibilidades de trabalhar aqui com toda a parte de paisagismo, de jardinagem, né? Aqui você tem um quartinho onde é utilizado como depósito. E tem pra onde vem toda a central de sucção da poeira da casa, né? E aqui, a parte de gás, né? Onde é abastecido pra poder atender a parte de cozinha, área gourmet e lareira também. Aqui eu tenho a parte de casa de máquina da piscina. E aqui, a parte de cisterna. Só aqui existe uma cisterna de 3 mil litros. Fora a que tem pra atender a junta caixa d'água na parte superior também. Vamos dar sequência. Olha só o fundo dessa casa, né? Basicamente é uma outra fachada. Quando você olha nesse ângulo, dá a impressão que a casa toda é em formato de L, mas na verdade ela está toda concentrada ali na frente. E a única, o braço, né? Que dá sequência aqui nessa planta é apenas a área gourmet, tá? Então a casa, lá em cima a gente vai conhecer três suítes bem completas e vamos ter acesso visual também à parte superior da área gourmet, onde tem ali a concentração de placas de energia fotovoltaica. Aqui você tem um lavabo com cuba de apoio, investimento sintético também, com iluminação natural. E dando sequência, você tem um espaço aqui embaixo da escada onde pode ser utilizado para adega, de repente para guardar alguma coisa, fazer algum armário embutido ali também, para utilizar esse ambiente. E aqui uma linda escada para acessar o pavimento superior com revestimento em porcelanato, iluminação nas laterais, vidro com iluminação natural também, aqui nessa parte da escada, de frente aqui para essa árvore linda também. E dando acesso aqui ao que eu chamo de passarela. Por que passarela? Porque aqui você vai ter visão para a sala de estar, visão para a iluminação natural e também para os dormitórios e escritório. Então, aqui é como se fosse um hall onde você vai determinar para que lado da casa que você vai. Logo adiante, você tem mais um escritório aqui, onde você pode utilizar como estúdio, pode utilizar como segundo escritório ou como um dormitório também. já com o ar-condicionado funcionando, iluminação em spots e também com persiana automatizada. Isso aqui é bem interessante. todo o sistema aqui no pavimento superior tem um revestimento em vinílico, que imita madeira. Isso aqui é uma sucessão térmica confortável para esse ambiente. E aqui o que a gente vai fazer é conhecer agora as três suítes. entrando aqui na primeira. Anota, isso aqui é uma suíte bem ampla. Olha só que legal o contraste entre o revestimento e a cor branca da parede. O rodapé em PVC, então você pode estar passando pano aqui que ele também não estufa. E aqui, uma abertura de janela bem inteligente. acesso visual para o sol da manhã, acesso visual para a piscina, área gourmet. E não só isso, já colocaram esses vidros aqui na lateral para poder ir acompanhando a iluminação do sol durante as mudanças de horário do dia. Aqui você tem um closet bem reservado. O banheiro da suíte cheio de diferenciais também. Um deles é aquecedor do piso. Olha só, bem interessante. Inclusive, todo esse pavimento aqui de cima, todas as suítes e os banheiros possuem aquecedor do piso. Não só dentro do banheiro, mas no dormitório todo também. E esse sistema, ele é programado por esse aparelhinho aqui, onde você vai determinar, vai programar aqui o horário e também a temperatura que você quer. Então, todo o ambiente vai ficar ali com a temperatura mais confortável para você estar andando descalço, enfim. Ok? Dando sequência, outro diferencial. O sistema de internet da casa está sendo distribuído igualmente para todo o ambiente. Então, você tem aqui acesso também de internet para esse ambiente aqui. E adentrando aqui na segunda suíte, também uma vista bem privilegiada. Aqui já é possível ver um pouquinho das placas de energia fotovoltaica e a gente vai ver com mais detalhes na suíte master. Mesmo esquema. Ar-condicionado, perfil de LED, luzes embutidas, o recorte aqui para poder acondicionar as cortinas, as persianas. Um banheiro aqui bem charmoso, com todo o sistema de aquecimento de piso. não só isso, mas também o aquecimento de água nas torneiras, né? Iluminação natural e também um closet exclusivo dessa suíte. E agora vamos conhecer aqui a suíte master. Olha só o tamanho dessa suíte. É uma suíte bem ampla, seguindo sempre a mesma tendência, cores claras em contraste com o preto, pendentes de iluminação, ar-condicionado. Você tem aqui, ó, as janelas seguindo o mesmo projeto dos outros dormitórios. E aqui é possível você visualizar a quantidade de placas de energia fotovoltaica que possui aqui, ó, em cima da área gourmet. Aqui são 18 placas com possibilidade de incluir, sendo um total de até 21. Então você tem espaço aqui para colocar pelo menos mais umas três placas ainda. Todo o sistema de revestimento dessa parte de cima com manta asfáltica. Então isso aqui acaba sendo bem interessante para preservar a vedação do teto, né? Sistema de aquecimento do piso em toda a suíte e no banheiro da suíte também. E olha que banheiro, hein? Você tem aqui, ó, uma linda hidromassagem de frente com o vidro já com isso filme onde o pessoal de fora não tem vista aqui para dentro. Já fazendo integração aqui com a parte de chuveiro com box até o teto, ok? Ducha dupla saindo do teto, bem interessante. E acesso, ó, desse box aqui por dentro para você não estar molhando o banheiro quando for passar de um ambiente para o outro. parte de bancada esculpida com aquecimento de água e a parte de vaso aqui mais reservada. Você tem aqui também um closet acondicionado bem ao lado aqui da suíte, né? Do banheiro da suíte, aliás. com um tamanho bem amplo e com todo o projeto já de imóveis planejados para atender esse ambiente. É um tipo de closet que eu gosto bastante que tem, né? A janela central que dá iluminação para esse ambiente para não ficar, né? Aquele ambiente fechado. muito bom. Música A casa está cheia de diferenciais, incluindo a parte de canduíte, que foi preparada já para automação. Então, se você quiser colocar um sistema de automação aqui mais avançado para casa, já tem toda a preparação. Você tem a preparação também para aquecimento solar, utilização da água da cisterna para diversos fins, enfim, internet distribuída para toda a casa e a parte de sucção do pó em todo o ambiente. Então, veja só, aqui por exemplo, você tem aqui uma preparação onde você engata a mangueira e essa mangueira vai estar fazendo a limpeza desse ambiente. Em todo o ambiente, tem ali, aqui tem outra também. Isso aqui acaba sendo um grande diferencial. Quem vai gostar disso aqui é o pessoal da limpeza, né? Quem vai estar cuidando da casa. Fala sério, né? A casa cheia de diferenciais, sistema de sucção central, preparação para carga de carro elétrico, piscina com tratamento por sal, onde produz o próprio clock, 18 plaques de energia fotovoltaica, duas cisternas para poder utilizar para água de descarga, de jardinagem, uma arquitetura maravilhosa que mistura arquitetura colonial com arquitetura moderna, uma casa cheia de diferenciais, sistema de aquecimento de piso dos dormitórios, sistema de ar condicionado em todas as suítes. Então, tem muito mais detalhes que você precisa de vir conhecer pessoalmente aqui comigo. Eu te mostro como funciona cada um desses pontos. Então, ó, meu contato sempre fica na parte superior do vídeo. Aguardo o seu contato para a gente estar agendando a visita. Você vem conhecer pessoalmente, tá ok? Gostaria de agradecer aqui a você que permaneceu no vídeo até o final, aos proprietários para a oportunidade de venda, de vir fazer aqui o trabalho detalhado para você e a empresa W fotos e filmagens aéreas por toda a parte de filmagem e edição desse trabalho também. Vem comigo, porque juntos somos um. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.